Oi gente, então eu vou começar a dividir com vocês todo o processo para poder tentar essa bolsa e se der certo esse vídeo vai para o ar. Então o desespero já começa agora que hoje é dia... O que é dia? Dia 10. Hoje é dia 10 e eu tenho até o dia 18 para enviar todos os formulários para tentar essa bolsa na Coreia. E aí o que acontece? As coisas que eles pedem até são tranquilas, porém eu tenho que fazer vários exames e eu só recebi os formulários, tipo, ontem à noite. Então eu vou ter que ir correndo para fazer os exames e torcer para que os exames fiquem prontos antes do dia 18 para eu poder levar para o médico assinar o laudo, né, de que está tudo certo comigo. E agora eu vou lá, vou lá tentar ver se dá para fazer os exames e se eles vão ficar prontos a tempo. Se eles não forem ficar prontos a tempo, eu acho que eu não vou fazer os exames e aí eu vou ter que deixar para tentar da próxima vez. Mas vai dar certo, gente, vai dar certo. Estamos aqui imprimindo, minha irmã está imprimindo o pedido do médico e a gente vai correndo lá. E vocês vão ver todo esse processo que é uma loucura comigo. Amiga, minha irmã está aqui xingando porque está acabando a tinta. Está vendo, gente? As coisas são assim, mas eu vou atualizar vocês. Ai, estamos aqui tentando imprimir e a gente só tem 40 minutos para chegar lá. Bom, gente, eu voltei agora para poder dar um update do que aconteceu desde ontem. E eu cheguei lá para fazer o exame faltando 10 minutos para encerrar. Sim. E aí deu tudo certo, eu consegui fazer. Mas assim, gente, pensam no desespero porque um dos exames, eles pedem vários exames. Eles pedem exames de tuberculose, de HIV, de todas as hepatites. Então, assim, são vários exames de sangue, tem que fazer também raio-x do tórax, que eu ainda não fiz. Eu tenho que fazer. Mas enfim, quando eu fui lá para poder fazer, a moça me falou que... Eu perguntei em quanto tempo ficaria pronto, né? Porque eu precisaria de tudo pronto até o dia 17, porque eu tenho que submeter tudo até o dia 18. E a moça me falou que um dos exames, que é o dia hepatite B, só ficaria pronto provavelmente no dia 18. E assim, no fuso horário da Coreia, dia 18 aqui, seria só até meio-dia. Então, eu teria até sexta-feira, né? Até dia 18, sexta-feira, meio-dia para poder entregar tudo. E eu ainda teria que ir na consulta para o médico analisar os exames e atestar que está tudo ok, porque é isso que eu tenho que mandar, né? No formulário. Então, pensa no desespero, moça, pelo amor de Deus, eu dei como isso ficar pronto antes. E ela falou assim, olha, eu não posso te garantir, eu vou colocar urgência, mas ele deve ficar pronto até dia 18, 4 e meia da tarde. Bem, isso aí eu fiquei pensando, faço ou não faço esses exames, porque no momento em que estou fazendo esses exames, eu estou sem plano. Ou seja, tive que pagar todos os exames. E assim, não fica barato, né gente? Fica bem caro. Mas a moça me garantiu que com certeza ia dar certo, que ia sair a tempo. Então, assim, eu dei um boto de confiança ao universo. E resolvi pagar tudo e fazer e ver se ia ficar pronto antes, né? Do dia 18. E aí eu já tinha que fazer esse exame na hora. Aí eu fiz esse exame na hora, né? Para ele poder dar tempo dele ficar pronto até o dia 18. Fiz. Tirei sangue. Gente, eu sou a pessoa mais medrosa para tirar sangue, mas enfim. Tirei o sangue e tal. E hoje eu fui voltar lá para fazer o resto dos exames. Então, gente, pensa no exame meio dolorido. Quer dizer, eu achei que o de ontem tinha doído mais, mas esse aqui está sendo a longo prazo. Eu acho que era o de tuberculose. Enfim, eles tiram o sangue e eu tenho que voltar lá daqui a 3 dias para eles fazerem uma coletagem. Então, eles tiraram o meu sangue. Eles tiraram o meu sangue. Então, ele está até meio roxinho. Não sei se vai dar para ver. Tiraram o meu sangue. E eles tinham que colocar um negócio no meu braço. Está marcado. Eu não posso tirar. E esse era na pele. Doeu. Doeu muito. Assim, tipo, na hora não doeu. Mas depois, ao longo do dia, a dor foi ficando intensificada. Entendeu? Mas, enfim. Ossos do ofício, gente. Aí, fiz. Deu tudo certo. E é isso, gente. Está sendo corrido. Está sendo fácil. A gente pensa. Meu Deus, é muita coisa. Eu quase desisti. Mas, graças a Deus, eu não desisti. Porque eu dei um voto de confiança para o universo. E olha só o que aconteceu. Hoje, quando eu fui lá fazer meu exame. O exame que provavelmente só ficaria pronto no dia 18. Já estava pronto, gente. Eu já recebi. Olha só isso. A moça pediu urgência. Mas, eu não imaginei que ia ser tão rápido. Universo, você está de parabéns. Então, é isso. Esse foi o update. Por enquanto. E é isso. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Esse vídeo vai para o ar. Porque, assim. Eu vou fazer meu retiro espiritual na Coreia. Gente. Só para atualizar que deu tudo certo. Consegui fazer agora que a inscrição estava aqui com a minha irmã. A gente acabou de enviar. Agora é de madrugada. Para vocês terem noção. Foi até o último minuto. E o exame ficou pronto. Tipo, hoje. E eu tinha que enviar o negócio hoje. Então, enviei. Agora é de madrugada. Quer dizer. Eu tinha até 6 horas da manhã para enviar do dia seguinte. Mas, assim. Eu prefiro enviar agora meia noite. Eu acabei de mandar. E deu tudo certo. Então. Ai, gente. Agora entreguei para Deus. Foi. Agora esperar. Vamos ver. Ano que vem. Deve sair o resultado. Né. Vamos esperar. Gente. Eu acabei de acordar. E eu fui ao meu celular. E eu recebi o e-mail da universidade. Eu fui aceita. Eu nem acredito. Que eu consegui a bolsa. Eu consegui, gente. Eu consegui. Consegui. Eu fui aceita. Agora. É. Eu tenho que. Responder o e-mail. E falar que eu. Vou ficar. Com a bolsa. Só que eu tenho que. Depositar o dinheiro do dormitório. Mas eu fui aceita. Nossa. E eu gravei esse vídeo em pé. Nem parece que eu sou youtuber. Mas vocês relevam. Eu estou muito feliz. Ok, gente. Estou voltando aqui. Mais. Calma. Serena. Né. Porque eu fiz aquele vídeo. Na hora que. Eu tinha acabado de abrir o olho. Eu tinha que responder. O e-mail. Dizendo que sim. Eu aceito a bolsa. E aí. Eles vão me enviar. Os. Documentos. Né. Tipo. Que eu preciso. Para poder dar entrada no visto. Então. Vou responder o e-mail. Gente. Enfim. Agora estou mais calma. Estou até gravando. No ângulo certo. Mas é isso aí, gente. Eu não acredito que eu recebi esse e-mail. Agora eu vou mostrar para vocês o processo. Porque. Eu tenho menos de. Não. Eu tenho um mês. Exatamente. Um mês. Para poder ir. Porque eu tenho que fazer o isolamento. Né. Eu tenho que ficar 14 dias isolada. Antes de ir para a universidade. Então. Significa que se minha aula começa dia 2 de março. Eu tenho que estar lá no começo de fevereiro. Mais ou menos. Porque eu tenho que colocar uns dias extras. A gente nunca sabe. Eu tenho que deixar uns dias extras. Não só os 15 dias de isolamento. Eu tenho que deixar um pouquinho a mais. Então eu vou lá. Sei lá. Talvez lá pelo dia 8. Dia 9. De fevereiro. Então assim. Um mês. Galera. Eu tenho um mês para tirar visto. Para alugar casa. Para passar a quarentena. Eu tenho um mês para comprar passagem. Eu tenho um mês para arrumar as coisas que eu vou levar. Enfim. É muita coisa. Agora é só correr. Mas assim. Gente. Voltei. Um tanto quanto angustiada. Eu acho que foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu falei assim. Vou ligar a câmera. Vou contar o que eu estou passando. Já que eu estou gravando todo esse processo. Da bolsa. Com vocês. De tudo da viagem. Tem também os momentos. Assim. Angustiantes. Então. Vou explicar para vocês. O que está acontecendo. Vim aqui toda feliz. Falando que eu tinha recebido o e-mail. Que eu ganhei a bolsa. Enfim. E assim. Nós estamos hoje dia 14. Acho que é dia 14 de fevereiro. Ou de janeiro. E a minha bolsa começa no dia 2 de março. As minhas aulas começam no dia 2 de março. Porém eu tenho que ir fazer a quarentena antes. Eu tenho que ficar 15 dias. Isolada. Caso eu preciso procurar um Airbnb. Ou um hotel. Do governo. Só que o hotel do governo. É tipo assim. Muito caro. Tipo assim. Sai uns 10 mil reais. Sabe. Sai muito caro. Então. Eu preciso procurar um Airbnb. E aí. É que está a dificuldade gente. Por quê? Porque para eu. Fazer o Airbnb. Eu preciso do visto. E para eu ter o visto. Eu preciso de uns documentos. Que a universidade. Tem que mandar. Eles falaram no e-mail. Que para eles poderem enviar. Esses documentos. A gente precisa pagar. A taxa do dormitório. Primeiro. Enviar. Para eles. Para o banco deles. Pagar. E aí. Depois que eles receberem. Eles vão. Tipo. Enviar os documentos para a gente. Olha. Eu já estou aqui assim. Estou nervosa. Enfim. Depois eles vão mandar os documentos para a gente. Ok. Aí. Para fazer essa transferência. Gente. Só depois que eu receber esses documentos. Eu posso dar a entrada no visto. Só depois que eu tirar o visto. É que eu posso ver. Airbnb. Pagar passagem. Porque como que eu vou. Ver Airbnb. Pagar passagem. Sem ter o visto. Entendeu? Tipo. Eu preciso. Ter a segurança. De ter o visto. E que o visto. Vai estar pronto. A tempo. Da data que eu preciso. Estar lá. E tipo. Alugar o Airbnb. Acontece. Tipo. Tá muito em cima. Falta menos de um mês. Para tudo isso. Para eu ir. Então. Tá muito difícil de achar a Airbnb. A maioria deles já estão alugados. Os que não estão alugados. Eles. Não aceitam fazer a auto-quarentena lá. Então eu preciso encontrar um Airbnb. Que aceite fazer a auto-quarentena. E. Além de tudo. Os valores estão subindo. Tanto da passagem. Quanto do Airbnb. Então tá ficando assim. Muito caro. Né? E é uma bolsa. Tipo. Eu não tava contando com. Toda essa despesa. Ai. Eu tô muito murchada. Porque aí. Tipo. Pra transferir o dinheiro. Eu tenho que transferir. Os bancos daqui. Não transferem em UOM. E eles querem que a gente transfira. No valor exato. Em UOM. O único lugar que transfere. É o TransferWise. Só que esse site. Na hora que você vai transferir. Eles pedem uma carta. De aceitação da universidade. Pra eu poder conseguir transferir o dinheiro. O que não faz. Assim. Tipo. Sentido nenhum. Porque assim. Eu quero transferir o dinheiro. Não importa pra que. Eu não posso transferir o dinheiro. Pra quem eu quiser. Mas enfim. Como é pra uma instituição. Eles pedem a carta de aceitação. Só que o e-mail que eles enviaram. Não tem o nome. Eles enviaram o e-mail. Geral. Sabe. Pra todo mundo que passou. Na bolsa. Que no caso. Foram seis pessoas. Então. Não tem o nome. E eles querem. Tipo. Com o nome. Com o nome. O meu nome. No caso. O nome da instituição. Pra quê. Como que é o curso. Se ele é presencial. Enfim. E o valor. Que eu vou transferir. Que é o valor do dormitório. Então. Assim. Aí a universidade. Gente. Ela é muito enrolada. Eles demoram muito. Pra responder e-mail. E aí. Tipo. Eu mandei um e-mail. Já tem dois dias. Pedindo. Pra eles enviarem esse documento. Pra eu poder conseguir. Fazer transferência. Porque eu não tô conseguindo. Fazer transferência. Sem esse documento. E eles não respondem. Eles demoram. E eu tô angustiada. Porque eu preciso tirar o visto. Pra eu tirar o visto. Eu preciso desse documento. Eu preciso transferir o dinheiro. Pra eles poderem me mandar o documento. Pra eu tirar o visto. E só depois eu comprar passagem. E ver o Rebib. Não tô fácil. Eu tô assim. Tendo crises de ansiedade. Mas é isso. Gente. Eu só queria compartilhar com vocês. Pra vocês verem que. Não é fácil. Vocês vêm lá. A gente dando. O close. Mas assim. Tem todo esse processo difícil. Então eu tô nessa correria. Que tem menos de. Um mês. Pra eu arrumar tudo. Que eu preciso arrumar. Pra eu comprar passagem. Ver o Rebib. Tirar o visto. E arrumar tudo da minha viagem. Me preparar pra viagem. Comprar o que eu preciso comprar. Arrumar mala. Enfim. Essas coisas. Então assim. É pouco tempo. Demais. Pra você passar tanto tempo fora. Que são seis meses. Então. Estou sofrendo um pouco. Resolvi compartilhar. É isso gente. Quando tiver mais notícias. Eu volto. Ok gente. Vamos conversar. Porque. Tenho. Novidades. Como eu falei pra vocês. Eu tava dependendo. Né. Lá dos documentos. De eles enviarem. E tudo mais. Porque eu preciso tirar o visto. E aí. Ok. Na verdade. Eu precisava pra transferir. Eles enviaram. E eu consegui transferir. O dinheiro. Ok. Transferindo o dinheiro. Qual seria o próximo passo? Agora eles teriam que me enviar. Os documentos. Pra eu entrar. Com o visto. Certo? Pois é. Só que. Eles não. Eles são muito devagar gente. Tipo assim. A gente já tá quase perto da viagem. Eu ainda não tenho AirBnB. Eu não tenho passagem. Eu não tenho visto. Eu não tenho nada. Eu preciso que eles enviem esses documentos. E eles não. Enviam. E aí. A previsão. É de que eles vão me enviar. Na sexta-feira. Hoje é segunda. Hoje é segunda? Hoje é terça. Eles vão enviar. Na sexta. E aí. Eu só vou poder fazer o visto. Tipo. Na outra semana. Então assim. Vai ficar pra cima. Eu tô tentando. Assim. Abstrair. Sabe? E pra isso. Tipo. Tô aqui. Escolhendo as roupas. Que eu vou levar. Tô montando. Look. Mas enfim. Né. A gente tem. Tem que fazer isso. Também já saí pra comprar algumas coisas que eu precisava. Tipo roupa térmica. Comprei minha ring light de mesa. Pra eu poder levar. Né. Porque eu não vou poder levar a minha. Porque ela é muito grande. Enfim. Eu tô fazendo as compras. Todas as coisas. Tô escolhendo as roupas. Pra eu já começar a montar a mala. Que é pra ir abstraindo. Porque senão, gente. Eu vou ficando muito nervosa. Né. Porque eu não tenho o que fazer. Não depende de mim. Vai ficar em cima da hora. Vai ser corrido. E é isso aí. Gente. Parece que eu venho aqui. Só pra reclamar. Mas... Vocês estão acompanhando. Todo o meu desespero. Entendeu? Todos os perrengues que eu tô passando. Com essa bolsa aqui. Não é fácil, gente. Olha. Você tem que... Respirar fundo. Porque... Não é fácil. Sabe? Dá vontade de desistir. A última. Atualizando vocês. Né. Eu precisava dos documentos. Que a universidade ia enviar. Para que eu pudesse marcar. Agendar o meu visto. Né. Estava assim. Ok. Vou agendar o meu visto. Para segunda-feira. Porque eles vão enviar os documentos. Na sexta. Né. Que eles falaram. Vamos enviar os documentos. Na sexta. Então eu pensei. Ok. Então se eu vou conseguir marcar. Agendar. A minha. A minha entrevista. Lá na embaixada. Para segunda-feira. Mas. Esperta que sou. Pensei. Vou esperar. Esses documentos chegarem. E aí. Eu marco. Agendo lá. Na embaixada. Moral da história. Eles enviaram. Né. Que no caso. Para a gente. Foi quinta-noite. Era sexta já. Para eles. Né. Madrugada. Enfim. Para a gente. Enviaram os documentos. Eu fiquei feliz. Acordei. Sexta-feira. Assim. Feliz. Sabe. Tipo. Uau. Recebi os documentos. Eu não tive tempo de olhar os documentos. Porque. Eu tinha que dar aula. Enfim. Fui fazer as minhas coisas. Mas eu vi que eu tinha recebido. E. Fiquei. Aliviada. Pensei. Recebi. Meus documentos. Agora de tarde. Eu vou lá. Ligo na embaixada. Agendo minha entrevista para segunda-feira. Está tudo certo. Tudo certo? Não. Obviamente que não. Né. Fui lá. Checar os documentos. Quando eu vejo. Está lá nos meus documentos. Como, gente? Natália. Eu. Nacionalidade. Filipina. Gente. Filipina. Cara. Filipina. Como assim? Cara. Eles colocaram na minha nacionalidade. Filipina. Vocês estão entendendo? Agora eu vou demorar. Eu não sei quantos dias. Para receber um documento. Não. O pior. Sabe o que é? Que hoje é sexta. Agora. Lá. Já tipo. É madrugada. É de sábado. Eles não trabalham sábado. Nem domingo. E. Nem segunda. Entendeu? Só a terça-feira que vem. Para corrigir. Para corrigir o meu documento. Tipo. E só o meu veio. Só o meu veio assim. E das outras meninas. Veio certinho. Mas. Vocês já sabem. É. Lei de Murphy. Eu estou tentando não pensar assim. Eu estou pensando positivo. Que tudo dá certo comigo. Que eu estou nessa vibe de. Lei da atração. Mas olha. Cara. Nacionalidade. Filipina. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que ele copiou e colou. Uma das meninas que passou. Ela é filipina. Eu acho que ele copiou e colou. Esqueceu de trocar esse detalhe. Sabe? De colocar brasileira. Colocou filipina. Olha. Eu já quis chorar. Eu já quis gritar. Eu já quis me jogar pela janela. Mas assim. Estou aqui. Firme e forte. Enfim. Segunda-feira de noite. Já é terça de manhã lá. Então. A Júlia. Que é um anjo na minha vida. Gente. Ó. Vou introduzir para vocês. Eu mandei. Um e-mail para todo mundo que tinha. Ganho a bolsa. E. Elas são brasileiras. Então. A gente já está conversando. Já tem grupo no Cacau. A gente já está. Tipo assim. Best. E a Júlia é sempre quem liga lá. Para poder tentar resolver as coisas na universidade. Ela é apenas um anjo. Gente. E aí. Ela tentou me acalmar. Falou. Nath. Fica calma. Segunda-feira de noite. Eu ligo para lá. Para a universidade. E peço para ele te enviar com urgência o documento. Porque aí. Você recebe já. Terça-feira de manhã. Você já está com esse documento. Então. O que eu fiz? Agendei. Agendei a minha entrevista na embaixada. Para terça-feira. E aí. Tipo. Recebendo os documentos até terça de manhã. Está tudo tranquilo. Bom. Vocês devem estar esperando. Eu vim aqui. Dizer que eu fui lá. Né. Na embaixada. Que eu tirei meu visto. Pois é. Isso não aconteceu. É gente. Eu sei. Esse vídeo está virando uma piada. Mas eu acho que é bom. Sabe. Para vocês verem como que é. Estressante. Todo esse processo. De conseguir. Não de conseguir a bolsa. Porque eu consegui a bolsa. Mas assim. Para finalizar. Sabe. Todo o processo. E conseguir. A última. É que. É o seguinte. As meninas. Terça-feira. Hoje é terça-feira. Estava agendada. Para tirar meu visto. As meninas lá em São Paulo. E a Jéssica. Ela ia tirar mais cedo. Eu e a Júlia. Está faltando um documento. Entendeu. E sem esse documento. Não dá para tirar o visto. E a gente. Tipo. Que documento é esse? E é um documento. Que eles pedem. Tipo. Um número da universidade. Tipo. Sei lá. Um CNPJ. Sabe. Como se fosse um CNPJ. Da. Da universidade. E aparentemente. A universidade. Tinha que ter enviado. Este documento. Para a gente. Para a gente. Poder colocar. Junto com os documentos. Para dar entrada no visto. E. Sim. Esse documento. Não dá para tirar o visto. Olha gente. Na hora que eu. Recebi essa mensagem. Respirei fundo. Né. Para não entrar em pânico. Então. A gente vai ter que falar com o pessoal da. Universidade. Para ver se eles enviam. Esse documento. Né. Mas vocês sabem. Já perceberam. Que eles são bem enrolados. Eu liguei lá na embaixada. Desmarquei. Né. Nem fui. Porque. Para que eu vou. Se está faltando um documento. Né. Então. Eu desmarquei. E marquei para amanhã. Quarta-feira. E aí. Porque aí. É o tempo da gente. Entrar em contato. De a gente ter entrado em contato. Hoje à noite. Com o pessoal da universidade. Para eles enviarem. Até amanhã de manhã. A gente já teria esse documento. Né. Para poder imprimir. E levar. Aí. Né. Tipo. As meninas gênias. Que são. Foram pedir para a Sarah. Que é uma das meninas. Que também passou. Que é a filipina. E perguntou para ela. Para ver se ela tinha esse documento. Se a universidade tinha enviado para ela. Aí. A sorte. É que a Sarah. Agora tem esse documento. Então a gente nem vai precisar. Tipo. Pedir para a universidade. Entendeu? Nossa. Um anjo. Gente. Um anjo na terra. Essa menina. Ela mandou o documento para a gente. E aí. A gente vai poder. Né. Eu vou poder ir amanhã. Tirar o visto. E as meninas. E as meninas vão na quinta. E é isso. Amanhã. Irei tirar o visto. Estou um pouquinho nervosa. Mas assim. Diferente dos Estados Unidos. Né. Que é toda uma burocracia. Você tem entrevista e tudo mais. Parece que na embaixada coreana. É mais tranquilo. Assim. É só levar lá os documentos. Eles vão analisar. E. É isso. Então gente. Depois. Que eu vou na embaixada. Eu volto aqui. Para dizer para vocês. É isso. Então. Torçam por mim. Gente. Acabei de voltar. Da embaixada. Deu. Tudo certo. Graças a Deus. Eu passei um leve sufoco. Mas. Deu certo. Ontem à noite. Né. Eu tive que. Ver todos os documentos. Que eu ia ter que levar. Então eu fiquei. Nessa correria. Ó. São muitos papéis. A gente tem que levar alguns documentos. Né. E. Alguns tinham que estar. É. Autenticados. Em cartório. Cópia autenticada. Cheguei lá. Foi tranquilo. É. Entreguei. Os documentos. Ela olhou. Deu tudo certo. Mas eu tive que assinar. Um. Um documento. Falando que eu concordo. Em ficar. Em. Um hotel do governo. Quando eu chegar lá. A casa. De algum problema. Isso me assustou um pouco. Porque assim. Como que eu vou fazer. Se eu tiver que ficar. Gente. É muito caro. O hotel do governo. Tipo assim. É uns dois mil dólares. Dois mil dólares em reais. Dá tipo. Mais de dez mil reais. Na. No atual. No nosso atual momento. Então. Eu fiquei um pouco preocupada com isso. Aí eu perguntei. Pra moça que tava me atendendo. Né. Eu falei assim. Ah. Mas eu vou ter que ficar. No hotel do governo. Eu não vou poder ficar no Airbnb. E ela falou assim. Não. Você pode ficar no Airbnb. Mas isso daqui. A gente tá fazendo por precaução. Caso. Dê algum problema. Você aceita ficar. Então. Assim. Fiquei com um pouquinho de medo. Mas vai dar tudo certo. Gente. Agora. É. Eu vou ver o meu Airbnb. E vou ver a minha passagem. E aí eu falo com vocês no que que deu. Estou voltando gente. Para dar notícias. Ontem eu falei que eu já tinha visto. O meu visto. E agora. É. Eu poderia ver a passagem. E o Airbnb finalmente. Então. Ontem à noite. Eu já comecei a pesquisar. Obviamente. Na verdade. Eu já estava olhando os Airbnbs. Faz tempo. Eu já tinha feito uma pré-seleção. Os que aceitavam. A quarentena. Porque tem isso. Eles precisam aceitar. Você precisa avisar. Que você vai passar a auto-quarentena lá. E precisa saber se eles aceitam. Porque quando eu chegar no aeroporto. Eu vou precisar. Tipo. Avisar. Sabe. O lugar que eu vou ficar. E se não tiver autorizado. Ferrou. Então. Assim. Falei com todo mundo. Né. Quer dizer. Fui mandando algumas já mensagens. Já sabia mais ou menos quais aceitavam. Alguns já tinham lá. Escrito. Que aceitavam. E. Fui olhar então. Né. Já que agora eu tenho visto e tal. Fui olhar. E assim. Muitos já tinham sido alugados. Obviamente. Né. Todos. Estão alugados para o mês de fevereiro. Poucas opções sobraram. Então. Eu tive que ir separadas. Poucas opções. Mandar mensagem. Perguntar se aceitavam. Dois aceitavam. Então. Eu acabei escolhendo entre esses dois. E. É isso. Escolhi o melhor. O mais bonito. E o mais barato. E aí. Vim também a passagem. Né. Meu pai já ligou ontem para o amigo dele. Que tem a agência de viagem. Que foi exatamente onde eu. Comprei a minha passagem da outra vez. Né. Quando eu fui para a Coreia. E hoje. Meu pai já foi lá. E fechou. Então. Assim. Temos passagem. Agora. Gente. É real oficial. Eu vou. Agora. Eu estou acreditando que eu vou. Porque olha. É tanto perrengue. É tanta coisa dando contra. Que você começa a pensar. Eu só vou acreditar na hora que eu estiver lá. Tanto que eu não contei para ninguém. Ninguém sabe que eu vou. Só. Os meus pais. E os meus irmãos. Ninguém sabe. Amigos. Não fiquem com raiva. Mas é porque assim. Até então. Neste momento. Não tenho certeza. Eu só não gosto de contar. Sabe. Para tipo. Falar assim. Ah. Eu vou para a Coreia. E aí. Daqui a pouco. Eu estou aqui. E as pessoas. Ué. Você não ia para a Coreia. Tipo. Ah. Mas deu errado. Então eu não gosto. Sabe. Eu gosto quando as coisas estão certas. Temos passagem. Mas. Não vou conseguir no dia que eu queria ir. Estarei indo no dia 12. De fevereiro. Mas o bom é que eu vou conseguir com a Júlia. Tipo. Conseguir comprar o mesmo voo. Então. A gente vai juntas. Não vou sozinha. Fico mais tranquila. E. Bom. Eu queria ter ido no dia. Entre o dia 8 e o dia 10. Porque aí. Eu ia ter uns dois dias livres. Para poder trocar dinheiro. Passear por ser um pouquinho. Né. Porque a universidade foi em outra cidade. Mas. Não vai ser possível. Né. Porque o visto eu fiz ontem. E aí. Eu tive que contar 15 dias. Porque a moça disse que demoram uns 14 dias. Para ficar pronto. Então eu tive que contar. E daria dia 11. De fevereiro. Então eu não poderia ir antes. Então eu comprei para o dia 12. Aqui. Quando sair o visto. Eu venho aqui falar para vocês. Né. Vai ficar pronto um dia antes da viagem. Mas. É isso gente. Se vocês quiserem saber como que eu. Escolho. A Airbnb. E tudo mais. Tem um vídeo aqui no canal. Onde eu ensino a como planejar. A sua viagem para a Coreia. Passo a passo. E tem um vídeo que é exatamente sobre avião. E hospedagem. Então eu dou todas as dicas lá. Eu explico como que eu faço. E é isso. Qualquer novidade. Eu venho aqui. Gente. Agora. Falta. Dois dias para viajar. Eu vou viajar depois de manhã. Né. De parto. Viajo na sexta. Então eu estou comprando as últimas coisas que faltam. Passei no Bicambi. Comprei. Os Ramião. Uns cabelos dos. Busquei o meu remédio também. Da farmácia. Comprei uma viseira daquelas assim. Para poder usar no avião. Porque né. Eu não sei como é que vai ser no voo internacional. Só vai ter muita gente. Então. Não posso pegar esse negócio de jeito nenhum. Então. É isso. Estou aqui comprando as coisas. Chega em casa. Tem que finalizar ainda. A mala. Que. Eu ainda tenho que tirar coisas da mala. Porque está mais pesada. Não está fácil. É isso. Acho que é só isso né. Ah não. Ainda tem que. Ainda tem que tomar vacina. Falta uma vacina. E aí eu vou. Até a próxima. Levar. Levar né. Para poder. Não ter problema. E eu ainda tenho que fazer o exame hoje. Vou fazer o exame. Ai. Eu estou com medo. Vai doer. Eu sou fresca gente. Estou muito medo de doer. Então. Vamos ver né. Vamos ver. Depois. Trago mais notícias. Gente. Voltei. Agora já está de noite. Mas tenho. Trago informações. Vamos lá. Fiz o teste. Né. O PCR. Foi tranquilo. Eu estava morrendo de medo. Eu achei que ia doer. Mas foi tranquilo. Eu não senti nada. Em um lado e no outro. Deu tipo uma cosquinha. Sabe. Foi bem tranquilo. E foi bem rápido. Então assim. Tranquilíssimo. O teste sai amanhã. Então vamos. Esperar sair o teste. Pois gente. Mais uma vez. Estou aqui. Para poder atualizar vocês. Da situação. Amanhã. Eu viajo. Sim. Agora são. Duas e meia da manhã. E eu acabei de arrumar tudo. Agora. E eu busquei. O meu visto. Fui buscar o visto. Deu um problema. Gente. Pensa em como eu passei mal. Calma. Que são várias. Várias coisas. Eu tenho que estar amanhã no aeroporto. Uma da tarde. Meu voo é quatro. Da tarde. Para São Paulo. Tá. Vamos começar. Fui lá buscar meu visto. Eu tinha que buscar o visto. E tinha que levar. O meu diploma. Numa cópia autenticada. Eu tinha pedido para o meu pai fazer a cópia. Ele levou. Para fazer a cópia autenticada. E aí eu fui. E aí eu fui. Na verdade. Eles não estavam pedindo esse documento. Mas. Quando eu fui fazer. Ela pediu para quando eu fosse buscar. Para que eu levasse a cópia autenticada. Do meu diploma. E eu. Fui. Quando ela foi pegar o documento. Ela falou. Essa cópia não está autenticada. Eu não. Mas não é possível. E ela. Não. Não está autenticada. Não posso dar o visto. Sem isso. Aí eu. Moça. Pelo amor de Deus. Eu vou lá. Eu vou lá agora. Eu vou. Vou autenticar rapidinho. E volto. Ela falou assim. A gente vai ter que agendar para outro dia. Eu. Gente. Eu perdi. Todo o sangue. Que eu tinha no meu corpo. Sabe o Fiuk falando. Você tirou a minha cor. Tirou a cor de mim. Pois é. Mesma coisa. Ela tirou a cor de mim. Porque olha. Eu achei que eu ia morrer nessa hora. Eu falei. Mas. Mas meu Deus. Mas meu Deus. Eu acho que ela ficou com pena. Sabe. De mim. Aí ela falou que. Você pode vir de tarde. Eu falei. Posso ignorar o que você falar. Fala. Três da tarde. Nem a mais. Nem a menos. Venha. E traga o documento. Aí eu fui. Fui fazer a cópia autenticada. Fiz a cópia. Aí fui almoçar com a minha mãe. Com a minha irmã. Depois a gente foi. Depois a gente foi. Trocar o resto do dinheiro. Que eu precisava trocar o dinheiro. E fazer o t-money. Ok. Fizemos. Aí. Comprei uma lembrancinha pra minha amiga coreana. E fomos para a porta da embaixada. A gente ficou uma hora esperando lá. Que a gente chegou umas duas horas da tarde. E... Melhor chegar cedo do que atrasada, né? E aí fiquei esperando. Entrei. Entreguei o documento. E deu tudo certo. Eles entregaram o visto. Mas ela já me informou. Que por eu ser brasileira, né? E vim de um país que tá com a variante. Assim que eu chegar no aeroporto lá de Seul. Da Coreia. Eles vão fazer o teste em mim. E eu vou ter que passar a primeira noite no hotel. Que era uma das coisas que eu estava temendo. Mas pelo menos eu já vou preparada. Ela falou que eu vou ter que passar a primeira noite no hotel. É porque demora um dia pro exame ficar pronto. Então depois que o exame ficar pronto. Dando tudo certo. Eu estou liberada pra ir para o meu Airbnb. É isso. Eu vim dizer que essa primeira noite é de graça. Oremos. Ah, e é isso. Ah, não. Teve... Temos mais um problema. Cheguei em casa. Já era quase cinco da tarde. E eu fui ver o meu exame. Entrei lá no site. Ela também me informou lá na embaixada. Que eles tinham feito umas atualizações com as coisas que precisava no... No laudo do exame. Então precisava ter meu nome igual no passaporte. Precisava ter a data que eu fiz o exame. A data que eu recebi o exame. E precisava de um carimbo e uma assinatura do hospital. Ah... Ok. Olhei. Tem uma assinatura digital. E eu estou morrendo de medo por uma assinatura chinfrim. Mas enfim. E eu fui olhar o número do meu passaporte e estava errado, gente. Vocês acreditam no negócio desse? O número do passaporte está errado. Aí eu fui ligar lá. Já não estava mais funcionando. Já estava fechado. Amanhã... Vou acordar seis e pouca da manhã. Né? Tipo, daqui a pouco, na verdade. Para poder ligar lá. E dependendo, ir lá. Para eles arrumarem isso. Porque... Assim, gente, eu quase morri na hora que eu vi. E agora estou falando calma e serena. Mas é isso. Então amanhã vai ser corrido, sabe? Vai ser perrengue. Quer dizer, não vou falar isso. Vai dar tudo certo. Mas assim... Impressionante, né? Emoção até o final. Em cima... Em cima do momento. Mas enfim. Enfim, vai dar certo. Vai dar certo. É isso. Então, gente. Amanhã é a última parte desse vídeo. O resto vai ser vlog. Então... Se preparem. Gente. Estou indo lá na clínica. Para poder... Pegar o meu exame, né? Porque eu falei para vocês que... Estava com problema na... No número do passaporte. Então... Hoje eu acordei bem cedo. Liguei lá. Falei para eles que o número estava errado. Eles arrumaram. Falaram para eu ir lá buscar. Então eu vou lá buscar. Está... Chovendo. Voltar para casa. Terminar de arrumar as coisas. E ir para o aeroporto, né? É isso aí. Oi, gente. É perrengue até o último segundo, né? Eu queria ter finalizado esse vídeo em casa. Vocês acompanharam comigo todo o processo de como eu consegui essa bolsa desde quando eu me inscrevi. Então, assim... Espero que tenha ajudado vocês. Que tenha incentivado vocês a tentarem estudar fora também. E... E... Queria ter gravado em casa. Mas não consegui. Por quê? Porque eu estava lá terminando de me arrumar. Comendo. E descobri que o meu voo era mais cedo do que eu esperava. Eu não consegui nem comer, gente. Eu dei uma garfada e tive que correr para o aeroporto. Estava caindo um temporal. É... Estava tudo, tudo, tudo congestionado. E quando eu cheguei, o pessoal da companhia aérea ainda ficou enclincando, sabe? Tipo, achando que talvez eu não ia conseguir ir porque é para a Alemanha. E o meu exame está de 72 horas, né? E eles estavam falando que era 42 horas. E eu falei, não. Mas eu vi que era 72. Enfim, me deixaram embarcar. Estou aqui em São Paulo, em Guarulhos. Deu tudo certo com o exame, gente. Eu acordei bem cedo. Fui lá. E eles carimbaram também. Então, deu tudo certo. Consegui o exame. Voltei para casa e fui me arrumar para poder viajar. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De ter acompanhado tudo. De como conseguir a bolsa. De como foi todo esse perrengue. Eu tive um mês. Vocês acompanharam para correr atrás de tudo. E não foi fácil. Dá um desespero. Dá vontade de desistir algumas vezes. Mas estou aqui já. Indo para a Coreia, né? Calma mesmo. Eu só vou estar quando estiver lá. Vendo as vaquinhas passando do meu dormitório. Ai, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like. Se inscrevam aqui no canal. Vão ter muitos vlogs da Coreia do Sul. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Beijos. Tchau.